Olá, sejam bem-vindos a Jogando com o Alan. Hoje vamos ver o panda. A Jogando com a Jogando. A Jogando com o Alan. Muitos especiais. Somos diferentes. Mas todos iguais. Temos muitas cores. É pintar a vida. O mundo assim dá mais alegria. Olá, panda! Olá! Tu és o meu hoje. Muitos especiais. Somos diferentes. Mas todos iguais. Quase a começar. Vamos lá! E mostro ao panda que tu sabes jantar. Basta os braços. Parque com os pés e começo a rodar. E a rodar. Será o teu amado. Vamos lá! Escolte-me, escolte-me, escolte-me. Escolte-me, 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 escolte-me. Meu querido, coelhinho! Vamos brincar! Uau! Olá, Simão! Uma sala de palmas para o coelho, Simão! Olá! Olá a todos! Simão, eu vejo bem-te-me encarregado. Podes-me pedir-lhes-me a dizer o que é que está a sair? São os meus brinquedos! Ah, Simão, eu vejo atrás os brinquedos para um concerto quando nós temos tantos jogos e tantas diversões aqui. Mas são os meus brinquedos! E eu não quero que ninguém os estrague. Se os deixasse em casa, o meu irmão e os amancos podiam ir mexer nelas. E eu adoro os meus brinquedos! Ah, Simão, mas a família diz a mim isso o mais importante, não achas? Eu, por exemplo, eu partilho tudo com os meus amigos! E vocês, não infantes, emprestam os vossos brinquedos aos vossos amigos? Quem empresta os brinquedos aos amigos se mete ao braço! Uau! Oh, estão-te a ver, Simão? Estão tantos! Uau! Vocês partilham tudo com os vossos amigos! E eu acho que devia fazer o mesmo! Por isso vou partilhar os meus brinquedos com o meu irmão e os amigos! Ah, e vai... Mas vai já? Vai já? Pois, 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 pois... Parece que o seu micrófono não está a funcionar! Ah, pois, eu estou com uma voz assim que meio estranha! Pois, isto acontece cada coisa... Eu sou o caso da vida, para além de falar um professor... Ai... Um, dois, um, Barcelona... Não, não funciona? Não. Não funciona? Não, 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 eu, 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 eu juro que nós não fizemos nada! Nós só trocámos as pilhas do trófono! Alguma coisa que vocês realmente fazem, não é? Não sigam o sistema de som, por acaso. Ah, o pilgo preto! Oh, pang, eu não sou acreditório! Não há problema! Nós temos uma mesa de mistura XPTO com um cabo HR7 azul que vamos pescar ali e já voltamos! Ai, esses dois quando aparecem só fazem disparate! E agora acham que conseguem resolver o problema! Eu acho que nós íamos chamar um técnico credenciado! Credenciado? Credenciado? Não há problema! Técnico credenciado! Credenciado somos nós! Gostez! Há, estou aqui! Agora aqui está! A mesa de mistura XPTO! Pique credenciado pelo eurolique foto com a mãe e a minha filha de uma barra! Sim, então! Olha, vem! Estão preparados? Sim! Então, vamos fazer o seguinte! Quando nós fizermos um som grosso, vocês fazem uma voz ... ... minuscinha! E quando fizermos o som feliz, fazem uma voz ... ... grossa! Veram? Sim! Sim! Eu acho que não esperam! Por favor! Então vocês! Eu estou aqui! I-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O! Conseguimos! Conseguimos! Deixa-me passar esta linda brincada! Vamos bailar o brilho da madeira! Espera! 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 Espera. Espera! Apera! 練 hava! H Voice, Boa-a-a! Tudo muito bonito! Uma linda brincadeira! Mas a vossa sorte é que eu adoro esta música! E por acaso, o meu microfone já está a funcionar! Por sinal! Por sinal o quê? Ah, 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 ah! Sai, olha, olha! Sai, olha! Sai, olha! Sai, olha! Sai, olha! Ai, nossa senhora! Sempre a mesma coisa! Ah! Ah! E agora? Onde é que sentiu o coelho Simão? Você virou o coelho Simão, meninos? Eu, se calhar, vou inventar os seus brinquedos! É isso! Bem, se calhar é melhor chamá-lo mais óbvio! Ah! Simão! Simão! Estás aqui! Pegar-te uma partida! Simão! Sim! Parece que é importar os seus brinquedos e os seus super poderes! Simão! Tu és um super coelho! Uau! Um salvo de palmas! A escola acabou, já não temos de trabalhar Podemos brincar desde manhã até doitar Periaste para o futuro immer um todo Todo dia vai ser uma liberção Por todo momento! Todo dia vai ser uma liberção Periaste para o futuro immer um todo Tudo thanes ao grir e á ricar por cima Periaste para Esta fraте chegou Não mas vá Eu vim toda a gente a cantar conosco, meus filhos, é um festival para entrar. Tudo o que eu sempre quis, na casa, é a festa do ano. O dia é mais feliz, estou aos meus filhos, vamos todos para o céu. Hoje é dia de festival, meus filhos, 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 meus filhos. Olá, três! Sejam muito bem-vindos à segunda parte do nosso concerto, não é, Fanda? Eu e o Tanda já ligados outra vez o interruptor, e ao que parece, está tudo a funcionar correntemente. Vamos continuar com o nosso incrível concerto, não é, Fanda? E para isso, se bem-vos adivinhar, quem será o nosso próximo convidado? Mas já sabe de quem é que eu estou a falar? Não ouvi nada, de quem é que eu estou a falar? Exatamente, são os trolls, eu quero ouvir, toda a gente é gritar pelos trolls. Trolls! 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 Muito bem, é uma salva de palmas para os trolls! 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 Olá, Poppy! Olá, Dante! Olá! Olá! Olá a todos! Dante, estás bem? O momento está um caso estranho, não acha? Ele não consegue falar. Se calhar queres vomitar. É melhor ir buscar um balde, não é verdade? O quê? Não, estou a treinar o meu sorriso. Sabes, isto de ir a festas é novidade para mim. Pois, eu já tinha ouvido dizer que tu não gostas muito de festas, não é? Sim, mas esta é especial. Não, 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 não. Eu já conheço esse teu olhar. Tu estás a preparar-te para elaborar um plano que envolva braços, cantigas, danças e purpurina. Podes querer! O Panda merece ter uma festa com danças e canções, máscaras, presentes e purpurina. Purpurina maluca! Opa, tênis! Opa, tênis! Opa, tênis! Ai, Deus, põe! Tênis! Você vai com o destino dos meus Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Muito bem Eu adoro teres trofe de conselho Que eu não tenho tempo para uma animação Ei Paco O que é isso? Parece uma máquina de fazer Doevoei o mar Doevoei? Não sei A mim parece mais uma Máquina de fazer Nuvens doces Doces? Ai, quem me dera Olha, não há nada como ligá-la e ver o que acontece. Não sei! Não me liguei nada! O que é que eu faço? Já liguei! O que é isso? Ai, mas... Qual que é uma caixa de fumo? Ai, ai, ai! Peço desculpa, peço desculpa! Vamos ter... É, patamarada! Vamos ter de chamar os bombais! Eu não vejo nada! Mas o que é que vocês me deram agora? Toma! Joana? Por que é que eu vou te deram agora? Não, não, mas não me entende de nada ou... O Martin estava a mexer na máquina de fazer fumo e partiu o pedão e agora não conseguimos se ligar! Eu? Agora está... Olha, olha, quem se ligou a máquina, quem liga a máquina foi tu! Ai, sei que não, pois tu! 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 Fui eu, para que se ligue! Não, fui eu! Não, fui eu! Não entende de nada! Não entende de nada, mas é que você vai fazer com que as pessoas apareçam! E diz isto, você vai ter uma ótima ideia! E você está dando de toda paz, dai! É isso, o melhor é nós abandonarmos os nossos leves com muita força! Abaneia aqui para cá, para o mundo que apareça! Abaneia quase calor! Abaneia muito! E um não mais em frente, um não mais embaixo, um não mais embaixo! E como vocês quiserem, com muita força muito rápido! Isso não era para mexer na máquina! Muito rápido! Isso, isso! Nino, pode ser, os pais também podem ajudar! Os papais estão com braços usados, não não! Os pais estão com muita força, muito a massa! Vamos lá! Isso, isso! Com muita força, muito a força! Olha, se alguém tivesse aí uma vezinha aqui, é mesmo a calhar, mas não sei! Nem sendo assim, não é? Os cartões estão a andar muito! Acho que já está quase! Está aqui algo indo no ar! Mas, mas eu acho que já podemos continuar a consertar Com o que você está, são meus? Acham que já está bom? Pô, eu consegui fazer com que o fumo desaparece E assim temos um planeta mais limpo, não é verdade? Ah, Kinkas, deixaste que ir no teu cartão Sem fumo conseguimos fazer do nosso planeta um planeta mais feliz Música! Eu quero viver num planeta feliz Era uma vez um lugar, que tinha muita água, muitas flores para cheirar Era uma vez um lugar, com muitos animais e florestas de encantar Era uma vez um lugar, em que todos ajudavam a reciclar E vamos todos participar Música! É tão bom poder-te ver no festival Tu estás no meu coração Ei! O BAND é FIC! Solta, solta, sai e parar O quê? O BAND é FIC! Solta, solta, sai e parar Eu vou fazer com a juíza Solta, solta, sai e parar O BAND é FIC! 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 Comecem todas as partes do vosso corpo Comecem por mexer a cabeça Parece-me, está bem? As mãos E sim, bem no ar para eu ouvir isso Exato! Agora aos pés Isso! Pelo menos vocês estão todos bem Agora podemos ver como é que vamos reverter a situação Ah, já sei! Vocês podem ajudar-me? O BAND é FIC! Então começamos a fazer assim Vamos nos aquecer a nós Como é que fazemos? Esfrulhamos bem as nossas mãos Assim com muita força Muita, muita força Até começarem a ficar todos bem, bem, bem quentinhos Como fazemos no inverno Exatamente E agora as nossas mãos para o palco E aberto, mas com muita força Assim Para partilhar o nosso calor Isso mesmo! Acho que temos que fazer mais um bocadinho Estou mesmo com os braços Muita força, muito rápido E agora para o palco Isso! Ah, o Paco está a começar a mexer A dada do palco também está Ah, o Paco, o Paco já descongelou E a dada também está a descongelar Boa! Ah, Paco O que é que aconteceu? Vocês, vocês ficaram todos congelados Congelados? Tudo? Como? Olha, com a vossa máquina de gelagem de monia Que existe, não deve ser Ah, credenciada, tá? Mas porquê que isso não descontece nada? Mas o que interessa é que pronto Já está tudo resolvido com a ajuda do público, né? Se eles não estivessem cá Bem, consegui resolver o problema Aparece-me aquela lona Fui Ah, uma lona Acho que a Lolita está acontecendo Acho que a Lolita descobriu Ela lavou o cabelo É melhor se calhar Como é que eu vou colocar? Quer se ajudar, não? Não, se calhar não Ai, se calhar não, cara aí Fica com ele Não, não, não É uma estatueta Fica aqui, pós ali Ai, não, não, não Vai resolver esse problema Lá fora, que esse espetáculo Pode durar mais tempo Eu não sei como é que eu vou fazer isso Para não parecer estranho Peraí, por exemplo Puxa em se cagar até amanhã, não é? Pá cu É isso mesmo Ai, me tirou o sinácio Ai, ai, só falo disparado E depois espero que seja eu A resolver o problema Para elas estão comigo Que iam ficarem aconvelados Para sempre Bem, o que interessa É que vocês estão bem, não é? Bem, é o único que me parece É que vocês estão todos a tremer de frio Já sei, tive uma ideia Vamos aquecer os nossos amigos E para isso Só precisamos de pôr os baços Bem lá em cima E pôr o nosso corpo a mexer Com mais uma música Na Banda no Panda Vamos a isso Música Quer ver toda a gente dançar? Levando bem os braços Com o aguantinê Esta é a canção Que te vai pôr a mexer Tem muitos movimentos E muita animação Bora lá Aham Gosta-me do outro lado Estão prontos Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Estivar o panda é fantástico Eu quero estivar o panda Com foco os meus amigos Estão prontos para treinar? E eu quero estivar o panda é fantástico E tem tantos amigos E para se quebrar a amizade O que é só terminarmos Todos juntos Ou somos mais uma música Não? Não, se calhar não O que é que está a dizer? Ah, o panda está a dizer Que faltam pessoas Ah, eu estou a olhar E não parece que falte ninguém O que é que pode estar a tocar as músicas? Ah, o panda? Ah, o panda está a tocar Claro Obrigado, panda Olhado Pois não, tem-se toda a razão, panda Numa festa dedicada à amizade E à inclusão Nós não podemos deixar ninguém fora Mesmo que tenham feito Algumas trapalhidas Ok, nós técnicos do mundo Bem, agora sim Agora que estamos todos Vamos terminar a amizade Ou somos mais uma música Mas é isso Uuuuuh Palmas, amigos Estão juntos? É mais divertido Também não é que eu sei Queria ser melhor O mundo crescido Mais um bom Aplaudir-os Uuuuuh Uuuuuh Este foi sem dúvida O melhor dia de sempre, meninos E muito importante Não se esqueçam O panda é Bicho Aplaudir-os 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 Todos juntos Uuuuuh Vai para mim O nosso fotógrafo Ah, que bonito O pranto vai estar Acho que eu nem vai estar Os brindes amarelos Que toda a gente Se ama este tempo O padre é Bicho Aplaudir-os 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 Aplaudir-os